...dos especialistas... Oi pai, calma aí, dá um oi aqui, pra live, aparece aqui na câmera, pra live, aqui ó, você tá aqui ó, calma aí que eu vou te aumentar aqui, abaixa aí, aí ó, não precisa ajoelhar não, cara. Boa noite, tudo bem? Gente, esse aqui é o daddy, o father. Daddy or father? Benção. Eles ficam falando aqui ó, eles ficam falando aqui, não, esse aqui eu tô assistindo o programa, aqui eles ficam falando, aqui que eles falam merda, tá vendo aqui ó, benção, 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 cada um disso aqui é uma pessoa. Ah, entendi, porque o que que eu ia fazer? Eu ia contar uma historinha pra eles, mas não dá pra contar ainda. Dá, mas eu tenho medo, o que você vai falar, cara? Não, pode ficar tranquilo, é coisa boa, é coisa boa. Aí, isso aqui não é planejado não, tá? Pode, bom, olha só. Ó, o Takeshi falou aqui, salve seu Vanderlei, Takeshi. Ah, que bom, Takeshi, grande capitão, meu amigo também. Ele tá magrinho, ó, pai, olha o Takeshi aqui, magrinho, ó. Show de bola, Takeshi. Tá no shape, tá no shape. Parabéns, meu amigo, parabéns mesmo. Não, isso aqui é história. O Gabriel, quer dizer, eu sou uma geração da década de 50 e pouco, entendeu? 50 e um pouquinho. Quando o Gabriel começou a jogar videogame, eu chegava de noite em casa e ele tava jogando. E mal falava com a gente, eu ficava meio chateado. Mentira isso aí, cara. Falava assim. Eu não entendia que não podia parar o jogo. Se ele para, ele morre, ele perde, entendeu? Aí chegou um dia, nós fomos almoçar e ele já se mandou no quarto dele. Eu falei, eu quero conversar com você, rapaz. Qual é? Eu falei assim, o que que você quer da sua vida, Gabriel? Ele olhou pra mim e falou assim, eu quero jogar videogame. Eu engolizei. Falei assim, você não quer fazer igual o papai? Fazer um curso preparatório, entrar no serviço público, uma faculdade. Ele falou, não, pai, pai, você queria que eu falasse inglês. O teu é péssimo, é muito ruimzinho. Eu não falei isso na frente. Mentira. Ele falou, você queria que eu terminasse segundo grau. O senhor já assinou meu boletim. Aí eu falei, é isso que você quer? Peguei ele pelo braço e falei, vamos lá na Infobarra. E comprei um computador para ele, no momento, na época. Que vocês perguntam aos seus avós, que era um corel dois duro. Isso é verdade, verdade. E ele nunca parou. Agora, por que que eu fiz isso? Porque eu nunca quis ouvir que um filho apontasse para mim e dissesse, você impediu o meu sucesso. E realmente ele só me deu a alegria. Ah, garoto. Amo muito. Amo vocês todos. Um parabéns para vocês. Uma geração especial mesmo, muito especial. Vocês estão muito à frente, com um QI muito elevado, com um raciocínio muito rápido, com uma visão muito moderna. Só espero que vocês preservem sempre a família. A família é a base de uma sociedade. Um beijo no coração de vocês. Gratidão por estarem junto com o meu filho. Takeshi, para você, o grande capitão. Não esqueço de você nunca. Um grande abraço para você, do meu coração. E é toda aquela equipe que eu acompanhei muito. O Jockster, o Tokas, o Mikão, o Yang. Aí, eu conheço que esse ele. O Yang, não podia esquecer também. O grande Yang também. O grande topo de lá. Mas também não esqueci de muito. E mais o Ezinha. Do Milon, do Ezinha, do BRT Pilt de Pouco Contato. Mais essa garotada toda aí. Tudo de bom para vocês. Vocês estão indo já? Não, estamos. Estamos. Chat, deixa eu dar tchau para a minha mãe só. Porque ela é tímida. Ela não vai vir aqui na live. Eu vou lá dar um tchau para ela. Eu já venho, tá? Ele é muito fofo, né, cara? Ele é muito fofo, cara. Ele é muito fofo. Pior que, assim, isso que ele falou, mano, é uma parada que, depois, ó, depois de uns dois anos que eu comecei nessa carreira, eu perguntei para ele. Pô, por que você me apoiou nisso? É uma maluquice, tá ligado? Porque meu pai, tipo assim, meu pai é foda. Meu pai, ele já correu de moto. Tipo, de... Eu não sei como é que é. Fórmula 1 de moto. Ele já foi nessas porra aí. Ele já foi paraquedista, professor de matemática. Ele fez TI também. E aí eu falei, porra, eu vou chegar para um cara desse, com um currículo desse, e vou virar para ele e falar que eu quero jogar videogame. E ele me falou essa... Essa frase, tá ligado? De que ele nunca quer ver um filho dele virar para ele e falar que ele impediu o filho de... Sabe? Ter sucesso no sonho. E isso é uma parada que eu vou levar para a minha vida, mano. Espero que vocês levem para a de vocês também. Fog, né? Queria que vocês conhecessem minha mãe também, mano. Mas minha mãe tem... Ela tem vergonha. Aí... Ela não veio aqui. Eu fui lá falar para ela. Meu pai é assim, cara. Meu pai não é tipo louco. Meu pai vem e faz graça. Ele é bravo. Ele é bravo. Ele é bravo. Mãe, respeita. O que é isso, chat? Respeita isso aí, pô. O que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso?